Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje tem em mãos aqui para vocês Zblaze Bitalk 2 Lite, smartwatch unissex, ele faz e recebe as ligações, um acabamento bem interessante, nesse vídeo eu vou comentar com vocês como configurar ele em primeiro lugar, vou ver se ele tem alguma bateria aqui ligando ele, detalhes à parte eu troquei a pulseira do smartwatch, coloquei uma pulseira um pouco mais macia e vamos ver qual é o app e como nós vamos configurar rapidinho, é logo após a vinheta. Pessoal, o smartwatch aqui em mãos ligadinho e nós vamos descobrir agora qual é o app que configura esse smartwatch, vamos lá, vamos clicar aqui em app e vamos aqui, tem a minha mão aqui um Poco X5 Pro da Xiaomi e vamos aqui configurar ele, lembrando que ele serve para qualquer tipo de smartwatch Android ou também os iOS, os famosos iPhone, vamos aqui em digitalizador e vamos aqui, vamos ver aqui, vamos dar uma ligadinha, vamos apontar bem aqui para não ter erro e aqui ele já apareceu, olha só, ir ao website, clicando aqui nós vamos até a Play Store e ele chegou em Dafit, vamos clicar em instalar, vamos ver aqui, vamos dar uma pequena pausa, já baixou o aplicativo aqui bem rapidinho, vamos clicar em continuar, olha só, vai falar sobre um pouquinho aqui, vamos colocar alguns dados básicos aqui só para desbloquear o aplicativo, vamos diminuir um pouquinho o brilho de tela do celular para poder ficar melhor a visualização do vídeo, tá gente, olha só, e agora nós vamos aqui em aniversário, vamos colocar aqui, vamos colocar uma data aqui qualquer, vamos colocar aqui 1982, vamos dar um concluído, altura, vamos colocar aqui uma altura e vamos colocar concluído e o peso, vamos colocar um peso aqui, vamos configurar ele, prontinho, configurado aqui, clicou aqui no aplicativo, vamos clicar em permitir, tá, aqui até agora tudo muito simples, sem novidade e aqui em adicionar dispositivo, você dá um clique aqui, aqui ele vai perguntar durante o uso do app, você confirma na primeira e você vai clicar novamente em permitir, permitir que o Dafit encontre e conecte-se e determine a posição relativa do dispositivo por perto, permitir, e aqui apareceu aqui Dafit deseja ativar o seu Bluetooth, você confirma, clica no azulzinho e aqui ele já vai começar a procurar o dispositivo, vou manter o dispositivo bem perto para facilitar a conexão, logicamente, e aqui ele já está procurando. Pessoal, como vocês puderam ver, ele já achou aqui, inclusive eu tenho o Bitalk Lite também, o quadradinho por perto, e nós vamos conectar ao Bitalk 2 Lite, tá, lembrando que esse daqui é diferente do Bitalk normal, porque esse aqui ele faz, recebe ligação e ele também é um smartwatch redondo, né, sem pequenas diferenças, esse modelo é mais novo, tem um bom tom a mais, enfim. E aqui, já apareceu aqui, vamos ver se ele já está conectado, aqui já apareceu, muito simples, Bitalk 2 Lite conectado, vamos clicar, parear e conectar, ele está pedindo autorização, configuração, clicou aqui, apareceu embaixo, emparelhar, clicou aqui, e aparentemente, já vamos, vamos ver se ele já consegue fazer aqui a mudança dos, das Watch Faces. Confirmando aqui, olha só, no Bluetooth, Bitalk 2 Lite já está conectado. Gente, o restante é apenas configuração, muito simples de mexer, aqui você vai ver aqui, olha só, vai aparecer teus passos, vai aparecer teu sono, a qualidade do teu sono, ritmo cardíaco, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, porém, nesse ponto aqui, não confie, tá, os dados dos aparelhos da Zblaze costumam ser muito exatos, porém, pressão sanguínea, pressão arterial, geralmente, em todos eles, vai quase sempre ser um fake, tá, ele não dá nem uma prévia, tá, é um smartwatch, não tem como, só mesmo aparelhos da área da saúde, próprios para poder ver a pressão sanguínea, nunca compre um smartwatch pensando em pressão sanguínea, tá, oxigênio do sangue, ok, vai funcionar perfeito, exercícios de GPS, só que esse smartwatch não tem GPS, clicando aqui você tem notificação, alarme, câmera, aqui você vai, com o tempo, você vai aprendendo a mexer aqui, tá, você vai pegando alguma, alguma, alguma manha aqui a mais aqui, para você atualizar, e aqui diz, sua versão já está atualizada, Bitalk 2 Lite, vamos chegar na galeria de mostradores, e vamos ver se ele realmente está conectado, aqui é o teste, vamos ver se ele vai conectar, vamos baixar um descanso de tela aqui, simples, só para ver se ele realmente conecta, vamos lá, vamos colocar aqui um, esse aqui bem feminino, aqui com uma frutinha e tal, vamos lá, ver se ele vai conectar, qual a mensagem que ele vai aparecer na tela, apareceu já aqui baixando, e aqui a porcentagem, olha só, e a barrinha vai correndo aqui no celular, mostrando que já está baixando, tá, e aqui já está em 98%, 99% e o descanso de tela do Zblaze, Bitalk 2 Lite está baixado, pessoal, bem simples de mexer, realmente, clicou aqui, não tem mistério, aplicativo novamente da Fit, vai estar aparecendo na sua tela para vocês, e o restante aqui é a configuração, que vocês vão aprender aos poucos, como eu já falei, alarme, ele tem a câmera também, que você consegue mexer pelo, pelo smartwatch, tem outros aqui também, e aqui você vai colocar formatos da hora, 24 horas, não incomodar, lembretes para se mexer, para você não ficar muito tempo parado, controle de música, olha só, ele pede autorização, modo de economia de bateria, idioma português, bloqueio de tela, você pode também, pelo aplicativo, aumentar um pouquinho aqui, vamos colocar para 10 segundos, para não consumir muita bateria, ele vai ficar mais tempo ligado, tá, e aqui para você restaurar os padrões de fábrica, em redefinir, aí tem aqui visualização rápida, lembrete de água, aviso de frequência cardíaca, caso você tenha algum tipo de problema de saúde também, ele vai detectar para você, lembrete do ciclo fisiológico, olha só, dias dos ciclos menstruais, data da última menstruação, modo lembrete, hora do lembrete, calendário do ciclo fisiológico, olha só, tem bastante coisa, aplicativo simples, funcional, mas com bastante funcionalidades, olha só, detecção do ritmo cardíaco a cada tantos minutos, caso você tenha algum problema de saúde, ele vai avisar para você o que está acontecendo, então, na verdade, também é um monitor de saúde muito prático. Pessoal, esse foi o vídeo, links para a compra estarão na descrição do vídeo, e o aplicativo, novamente, falando do Zblaze, Btalk 2 Lite, é o Dafit, baixa na Play Store, muito simples. Obrigado por ter assistido até aqui, fica com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo.